Olha o meu kit de pesca aqui, olha o meu kit de pesca, burro de pescareiro rapaziada da pesca Olha a minha frente, chicotinho, camarãozinho, tijolo, tijolo aqui para a gente fazer pesa E o lead de pesca é meu hoje rapaziada, vai ficar bonito a foto aqui, quem não esquece O sistema legal de pesca é esse aqui, tijolo, chicotinho, anzolzinho, isso aqui, depois eu ponho Olha o cabecinho, vai, rapaziada, sistema novo de pescaria, acabei de jogar um tijolo aqui na ponta Linha fininha que eu achei aqui, olha, aí ficou aqui no cortinho aqui brincando aqui, olha Três dias de pescaria aqui, olha, passando na tela do bujo de pescaria, rapaziada, estamos juntos Tô assistindo a mão de pescaria, tijolo, anzolzinho, chicinho, aqui olha, uma linha que eu achei no chão aqui Já saiu o barbu, olha a cara da caranga aí, olha, primeiro dia de pescaria aqui, olha o cortinho Estão aqui, cujo desses pescaria que estão aqui, olha, o sistema é rústico, tudo sistemático Tijolo, o anzolzinho e pedaço de mim que eu achei no chão aqui, olha Vamos para a peça, olha lá, tá na água Tá na água, tá na água, tá na água O cara aí abatiu Esse cabelozinho, chicantado, né? Deixa o rio anzol Tem um bagulho agora Se você ver a quantidade de traia que eu tenho de pesca, rapaziada É muita traia, viu? E não pega peça Não pega peça, vamos lá pescar com tijolo dele, ó É barato, não é cara pescaria Deixa eu pescar aqui, tá sempre fazendo o vídeo dele Dá um grande, isso é grande Isso é grande, dá Vamos lá pra lá Ele é maior Tá brigando Olha, grandão Olha lá Três dias na queda do bucho pescario, rapaziada Três dias Pega o saquinho, isso aqui eu vou levar ele, tchau Isso eu vou levar Ae rapaziada, três dias na tela do mundo de pescaria Tô pescando Ae rapaziada, olha Olha o que eu assisti ele pescando Ele é bruto, olha a minha pedra, ele comeu a minha pedra Ele comeu a minha pedra Capou, vou marrar outra pedra Pega a pedra aí, já Ae Esse aqui vai Você tem ali, ali, ali Posso cortar? Quero pescar assim Eu sei, isso aqui, eu peço que é alto maior Eu sei que o peixe é bruto Quebra, quebra Dá o saco aí Quebra, Joss Vamos comer aqui Vai, Joss Mais, 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 mais Vai, vai Aqui é bruto atrás Vai, vai Vai pra lá Vai pra vida Vai pra vida Ih, uma garota Olha pra esse cara ver como é Alinhada, rapaziada Aí, ó Você queima aqui, ó Você filmou aqui, lá? Filmei O homem O dia que fala que eu tenho a senha Você tem a senha, parece que sim Quase ali, Tio Tem um chupote, eu larguei um chupote lá em cima Tio, pega lá Eu larguei um chupote lá em cima Vem, vem, vem Vem grande Ó, Tio Eu vou pegar os cinco lá Que você crescer Vem já Você fala que o corpo é normal Vai lá Eu quero pescar assim Esse tema aqui é bruto Muito sistemático, viu? É Às vezes eu ponho com a cabeçura Isso fura e segura Bom, Deus, aquece, pega a raia Às vezes abre Vai pra resenha Aê, rapaziada da pesca Cada jogada é um bruto aqui, ó Baiacu de bigode hoje, ó Aqui, ó Rapaziada Olha o sistema como é que é aqui Bonita Aê, rapaziada da pesca Quem não foi inscrito no canal Vai lá dar aquela chumbada no canal Porque dá uma tijolada no canal, ó Uma tijolada no canal lá da rapaziada do Buja Dênes Pescarinha Tamo junto aqui, ó Aê, rapaziada Vamos ficar mais vinho Para que não chegue na pesca Aê, aê, aê Tijolada aqui, ó Tijolada aqui, ó Tamo aqui pescando aqui, ó A chumbada A chumbada no like lá, rapaziada O chumbado é esse aqui, ó O palco aqui é hoje, ó É assim, ó Tá vendo como é que pensa aqui, ó Pesquinha caipirinha de mão Achei um ozol Pus um tijolada aqui Peguei uma linha, marrei, ó Achei um cabarão velho aqui Tá rendendo Vambora Vambora pro... Pra dar um... Pra dar um joinha no canal lá, rapaziada Dá aquela chumbada lá que o Buja é brava Tá gordinho isso aqui, ó Ó, isso tá gordinho Seu cara Não, não, eu tenho que tirar o espinho Eu só quero o grandão Aqui eu não quero não É assim que nem Olha lá Olha o barbúrdo Olha o barbúrdo lá Olha a chumbada de pedra A chumbada de pedra, rapaziada Aí, ó Aí, Buja, ó Nossa, técnica que pescaria aqui, ó Aqui nós são foda mesmo, né Pega peixe até com pedra, né Tá dando mais resultado Que foi um cara muito pra aí Que eu levo lá, né Basta nem ela Basta mesmo Basta mesmo Só pra aqui, ó Depois vai pra ver Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí